Ao entrar em uma loja de móveis e decoração, o auxílio de profissionais capacitados é fundamental para compor o ambiente. Afinal, a sua casa é a extensão do seu corpo. Por isso, cada detalhe é muito importante. A The Angeles MagStory está sempre antenada nas novas tendências em móveis e principalmente em decoração. O setor de compras da loja é um dos mais importantes e a Andressa, que já fazia parte desse setor, está agora ainda mais à frente das compras. Claro, a Nereide sempre por trás, dando uns toques no que fazer, que direção tomar. Ela vai se ausentar, por um tempo vai ficar na loja, mas claro, com menos frequência, porque agora ela está grávida. Vou estar tomando a dianteira, impedir, essas coisas assim, mas com a ajuda de todo mundo aqui da loja. Considerada referência no ramo de móveis e decoração, a The Angeles MagStory procura novidades nos grandes centros. Um exemplo disso são as feiras, que apresentam as tendências de novas coleções. Feiras que sempre têm a presença da The Angeles confirmada. Toda feira de móveis e de decoração, a gente está sempre participando, para a gente poder estar se atualizando, né? Estar atualizando os nossos clientes também. Nesse mês a gente foi em duas feiras, que foi primeiramente a ABUP, a ABUP Show, no Freicaneca em São Paulo, e a GIFT, que foi no Center Norte também em São Paulo. Essas duas feiras, elas são direcionadas à alta decoração. Compor ambientes unindo o estilo moderno com o retrô, está com tudo. Um exemplo são essas almofadas, que deixam o ambiente com uma decoração mais despojada. O que a gente viu bastante nas feiras, a tendência que está sendo, é o colorido e muito o retrô. Muitas peças, assim, que lembram muito aquele antigo, garrafas, lanternas, almofadas com Charles, Chatlin, esses personagens mais antigos, assim. Então a feira puxou para o colorido e mais essa tendência mais antiga, assim, mais o retrô mesmo. Com uma estrutura de 4.830 metros quadrados, a De Angelis pode ser comparada com as grandes lojas de móveis e decoração do Brasil. Mas além de toda essa estrutura, a loja também se preocupa com atendimento ao cliente. Tudo, tudo que a gente viu lá, que a gente percebeu, assim, que estava sendo a novidade da feira, a gente trouxe para a De Angelis, já que disse que daqui um mês a gente já vai estar recebendo todas essas novidades. E com um preço bem acessível, a gente procurou escolher, assim, o melhor da feira, para realmente estar atualizando a De Angelis e a gente estar na moda também, né? Detalhes que fazem toda a diferença na hora de decorar, você encontra aqui na De Angelis Mag Store. Além de produtos de ótima qualidade, seguindo a moda do home design, aqui você também encontra profissionais que entendem muito bem do assunto. Vamos convidar todo mundo para vir ver, com certeza todo mundo vai gostar, vai ter bastante peças diferentes, né? Utilidade doméstica a gente também vai ter. Então, para todo mundo vir na De Angelis e conhecer os nossos produtos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho